Antes de começar o vídeo, eu queria indicar o Saichi Animes Fusão. Lá tem todos os animes para vocês assistirem. Primeiro link da descrição. Obrigado! Vocês se inscrevam no canal, perca aí apenas 2 segundos de sua vida e se inscreve. Feito isso, vamos lá! Misterioso. Essa é a palavra que descreve o suposto novo vilão da franquia Boruto. Já que até o momento não sabemos quase nada sobre esse personagem. Apenas um pouco sobre sua aparência, seu nome e um pouco do seu propósito. Ele é conhecido como Kawaki. Sua primeira aparição foi no episódio 1 de Boruto, onde mostra uma luta entre Boruto e o próprio Kawaki. Confira um trecho. Isso daí surpreendeu todos. No caso, vem um vilão qual é misterioso e também foi supostamente capaz de realizar um ato muito difícil de acreditar. Já que se especula que esse jovem Kawaki assassinou o sétimo e atual Hokage, Naruto Uzumaki. Bom, claro que isso não passa de teorias. No entanto, várias coisas confirmam essa teoria. O primeiro fato é a vila de Konoha que está totalmente destruída. O segundo fato é a questão que Boruto aparenta ser o único sobrevivente de Konoha. Sendo assim, levantando uma questão. Onde está Naruto e os outros ninjas? Caso queira saber o que supostamente aconteceu com todos eles, assista esse vídeo aqui até o final. Dito isso, eu já peço seu like aí. Bora pôr a meta de 4 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Sem mais conversa então, eleve seu chakra e vem comigo. Bom, vamos começar falando um pouco sobre sua aparência. Kawaki basicamente possui a mesma altura de Boruto e aparenta ter cerca de 16 a 20 anos. No entanto, seu maior destaque são suas tatuagens misteriosas. Digo isso pelo fato de Boruto também possuir tatuagens semelhantes. Sendo assim, podemos supor que seja algum tipo de dois lados da moeda. Boruto representando a esperança e Kawaki a destruição. Enfim, já que falamos sobre sua aparência, vamos para a parte da teoria. Certamente o que muitos estão se perguntando é, como Kawaki conseguiu eliminar o Hokage e todos os ninjas de Konoha? Bom, para mim, essa é a parte que muitos estão se equivocando. No caso, falar que foi apenas ele que causou isso tudo. Devemos pensar também na possibilidade dele estar com um grupo ajudando. Como foi no caso do clã Uchiha. Por vários anos, pensávamos que apenas Itachi que tinha acabado com todos. No entanto, não foi bem assim, já que ele teve ajuda de Obito. Sendo assim, podemos supor que Kawaki teve a ajuda de várias pessoas para destruir Konoha. Porém, se foi apenas ele que fez isso tudo, podemos dizer que ele é um monstro. Já que na vila possui muitos ninjas poderosos. Como Naruto, Sasuke, Kakashi, Shikamaru e todos os outros Jonins. Então, essa é a pergunta que deixo para vocês. Vocês acham mesmo que apenas um jovem conseguiria fazer isso tudo? Eu acho muito improvável. Enfim, essa foi a primeira parte da teoria. No caso, expliquei como foi que a vila foi destruída. Agora, vamos para a segunda parte. E ela é a seguinte. Como Naruto foi derrotado? Bom, essa pergunta é muito difícil de responder. Já que, sinceramente, Naruto atualmente junto com Sasuke, se tornou dois deuses no universo de Naruto. Então, é meio difícil pensar como apenas um jovem conseguiu derrotar eles dois. No entanto, eu tenho uma possibilidade aqui. E elas são as seguintes. A primeira possibilidade é que Kawaki é um clone de Naruto e Sasuke juntos. Isso mesmo. Dessa forma, seria coerente o fato dele ser tão poderoso. Pois, imagine só um ser o qual possui o poder de Naruto e Sasuke juntos. Seria quase indestrutível, né? A segunda possibilidade é que Naruto se sacrificou. Exatamente. Pode ser que Naruto tenha se jogado na frente de um ataque para proteger todos. Assim, sendo derrotado e supostamente morto. Ou também que ele possa ter se distraído e foi jogado para outra dimensão. Já que o próprio Kawaki fala que vai mandar Boruto para o mesmo lugar que mandou o sétimo Hokage. No caso, Naruto. Então, pode ser que Kawaki tenha mandado Naruto para outra dimensão no momento que Naruto se distraiu. Para proteger outra pessoa. Pode ser essa a possibilidade. E a terceira possibilidade é que Kawaki seja um ser muito poderoso. Tão poderoso que nem mesmo Naruto foi capaz de derrotá-lo. Essa seria a última possibilidade e a mais improvável. Porém, né? Tá aí. Bom, então essa é a minha teoria a respeito da morte de Naruto e Sasuke. Lembrando que não estou falando aqui que eles vão morrer de fato. Apenas explicando como eles poderiam morrer ao decorrer do anime. Então, deixe sua teoria a respeito disso. Comente aí como Naruto e Sasuke poderiam ter sido mortos. Enfim, deixe o seu like aí. A meta é de 4 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Também se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante. E nos vemos até a próxima. Fui, Otakus. Pessoal, antes de terminar esse vídeo. Eu queria que vocês passassem no meu segundo canal. Lá irei postar várias jogatinas de jogos variados. Como Dragon Ball Tenkaichi, Naruto Storm, entre outros. Então eu queria o apoio de vocês. Estou esperando apenas as peças do computador chegar para começar a fazer as jogatinas. Enfim, conto com o apoio de vocês. Primeiro link da descrição. Também queria que vocês passassem na minha página de Naruto. Ela é pequena ainda. Porém está crescendo a cada dia. O link dela também está na descrição. Então passem lá. Enfim, é só isso mesmo. Até a próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto